Vá morrer o cuzão! Amassa! Porra, porque como é que que tem que funcionar? Tem que buscar um problema com que oyle pular nas galatas, pe Tá parte, é pra no meu macete, recebo a parte de mim o que é isso aqui no começo do vídeo tá ligado para falar para vocês ó e assim quando você baixaram GTA, tá ligado? Vocês vão clicar no mapa, beleza? Vai vir aqui em configurações, vai vir aqui, ó em display setup e vai tá dando uma aumentada nos gráficos, certo, rapaziada? Deixa no jeito que você quiser aí, ó. Eu deixei tudo assim, rapaziada no baixo, tá ligado? Que é pra rodar no celular de todo mundo, então quem quiser, ó, deixa aí, deixa tudo no máximo, tá ligado? Pode tá deixando aí que o gráficozão também tá bonito, certo, família? Aí, ó. O gráficozão tá naquele jeito, hein? E é isso, rapaziada. Deixa o likezão pra nós aí, ó. Já se inscreve também no canal e ative o sino de notificações, certo, família? Provavelmente esse vídeo fica um pouco grande, talvez não, mas é isso, né? Vou tá tentando resumir aí pra vocês aí, certo? E logo, logo, tá ligado? Se vocês preferirem, eu posso tá trazendo no GTA a vida do premium um pouco mais pesado, mano. Esse aqui saiu leve, tá ligado? Esse daqui saiu likezão, que é pra rodar no celular de todo mundo, certo? Então é isso, família. Então fica aí com o vídeo agora, ó, o maluco atrapalhando aí, ó. E é isso, tá ligado? Tamo junto, deixa o likezão aí e forte abraço, certo? Fui. É o Ruto, mané. Bota a cara, cuzão. Eu sou, eu sou, eu sou, o M se pus e tô aqui de novo Vim fazer uma homenagem pra tropa do Ruto Pro meus irmãozinho, que hoje tá no céu E na favela do Ruto fez o seu papel O que fala do Jeremias, um pai nota zen Que saudade do Tchutchuk e do Manutinem Eu choro em lembrar, foi dos nossos irmãos Que saudade do Bagunça e do Baratão Outro amigo bom, que a tropa não se esquece Que saudade que nós sente do Chef Concelle A favela hoje chora, o clima não é legal Saudade do Biscoitão e do Cara de Mal Quando eu lembro dos meus irmãos chegada, arrepi Saudade do Duda, mulher, me calma no tio Botava pra fudir na direção dos cana Saudade do Nego Pet e do Nego Drama Eu tô cheio de ódio, vai tomar no cu Saudade do Renatinho e do Babalu Terror do Cesarão, porra que Deus não tenha Nunca vai ser esquecido o Chiquinho sem perna Os menor quebrava tudo, já caí de bloc Os menor quebrava tudo, já caí do bloc Que saudade do Duda, o Cadudo e o Manu Sidófi Eu choro toda vez que eu começo a lembrar Aquela covardia com o Igui e com o Zaza Muitas saudades dos meus irmãozinhos Saudade do Manu, Pui, Marretão e o Lourinho Foi numa operação, numa manhã infeliz Perdemos da VK e o Meló do Lis Com esses eu parava no baile e era só latão É os menininhos do Chubatiuca e o Paraibão Botava os alemão pra voltar de ré Que saudade do Ducinho e do Picolé O Meló quebrava tudo, eu falo sem gracinha Nosso eterno faixa preta, meu paisão rosquinha Nosso eterno bode, tô sem sacanagem Que saudade do pescoço e do negão sagatiri Tá em sementir, nunca vai ser esquecido Saudade do Manu Branco e do Manu Marlinho Vai tomar no cu, eu não tô maluco Que saudade que nós sente do Betinho maluco Essa foi uma homenagem pros amigos meus Que hoje, hoje estão descansando com Deus Nunca vão ser esquecido, valeu Guerriliros Que morreu metendo bala pelo comando vermelho Tropa da Parma Tropa da Parma Tropa da Parma Ah, deixa o bari rolar Só com as travas que estão interessados Não tem gente Tropa da Parma Tropa da Parma Põe no batom é fabricar de pico E se tentar ser vai ficar fodido O fuzil do Zulu cuspira no fogo Doido pra pular lá na chacria de novo E se tentar vai tomar só rajada Que aqui a tropa não tem bala contada Meia dor do funkeiro é barulhento Melícia botou o cu e depois saiu o poema 23 é o terror da praça cica Tá com 30, tá com aca de madeira E o parafal botando pra foder Terror dos melícia é o meu mano PT Aqui no bato eu sou o menor piscico Se tentar com maçã cês vai ficar fodido O GT é a porta no seu G3 21 tá de AR doido pra matar vocês Só me atibala desde menorzinho Valeu jogador, valeu mano Jorginho Aqui no bato eu falo pra vocês H1 de 1 em 1 é 8, 10 e 16 A nossa meta é pular na chacria E vermelha aquela porra todinha Vamos cumprir a ordem do chefão Vamos tomar a chacria A pedido do paizão Eu quero ver se as tenta no bato Botou o bigode o menor acertou Nós tem AK, me ot e G3 Melícia se brotar, nós vai matar vocês Eu quero ver se as tenta no bato Botou o bigode o menor acertou Nós tem AK, me ot e G3 Melícia se brotar, nós vai matar vocês Nós tem AK, me ot e G3 Eu quero ver se as tenta no bato Botou Bigode o menor acertou Nós tem AK, me ot e g3 Polícia se brotar, nós vai matar vocês Só vai matar vocês Nó vai matar vocês Tropa da Parma Tropa da Parma Tropa da Parma Põe no batom é a fábrica de pico E se tentar ser vai ficar fudido O fuzil do Zulu cuspia no fogo Doido pra pular lá na chacria de novo E se tentar vai tomar só rajada Pia que a tropa não tem bala contada Meia dor do funkeiro é barulento Melícia botou o cu e depois saiu o poema 23 é o terror da praça cica Tacotrita com aca de madeira De parafal botando pra foder Terror dos melícia é o meu mano PT Aqui no batom só me anopsico Se tentar com maçã cês vai ficar fudido O GTA portando seus GTs 21 tá de AR doido pra matar vocês Tome é de bala desde menorzinho Valeu jogador, valeu mano Jorginho Aqui no batom falo pra vocês Tá ganhando de um em um é oito, dez e dezesseis A nossa meta é pular na chacria E vermelha aquela porra todo dia Vamos cumprir a ordem do chefão Vamos tomar a chacria, pedido do paisão Eu quero ver cês tenta no batom Botou o bigode, os menor acertou Nós tem é AK, me é OT e G3 Melícia se brotar, nós vai matar vocês Eu quero ver cês tenta no batom Botou o bigode, os menor acertou Nós tem é AK, me é OT e G3 Melícia se brotar, nós vai matar vocês Eu quero ver cês tenta no batom Botou o bigode, os menor acertou Nós tem é AK, me é OT e G3 Melícia se brotar, nós vai matar vocês Pô, o meu tá meio grau, mano E aí Tchau, tchau.